Para, para, para! Deixa, 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 vai para o tom! Rojões ou tiros estampidos pipocam durante toda a ação policial as guarnições que saturam o morro são pressionadas pelas explosões ouça com atenção e agora, no meio da escuridão bem próximo da equipe policial um estampido de rojão ou de uma arma, hein? É o tempo todo As guarnições do primeiro batalhão seguem para a comunidade Bela Vista O agente apoia o fuzil A noite está só começando Dentro da viatura a equipe acerta os detalhes com a inteligência Preocupação partilhada pelos policiais do lado de fora A estratégia é tentar surpreender a pessoa que foi monitorada com a arma O que eles vão deixar é a gente primeiro? Se eu ir daqui para lá, o que é primeiro? É LBV ou se é a cidadania do Nóia? Daqui para lá é LBV primeiro Vai deixar eles primeiro As equipes chegam quase ao mesmo tempo A ação vai começar Uma outra guarnição Encontram o obstáculo Estão parado, hein? Estão parado, estão parado Sai! Para, para, para Oi! Vai lá não Começaram a correr A primeira equipe segue acompanhada pelos sons da comunidade A música muda À medida que os agentes avançam E as luzes da capital despontam o morro Voltaram, voltaram Pegaram o pé na direita Em direção à terra Com cautela A policial avança Até que a visibilidade É completamente prejudicada Ainda assim Orientados pela inteligência Eles sabem para que lado ir Em busca do homem que fugiu Em outro ponto A guarnição corre Para pegar os fugitivos Para, para, para Deita, deita Vai pro chão Entra lá na casa A esquerda lá No portão branco Vou sair atrás Não sair atrás Vai ser aqui no verbo Nesse momento A policial escuta Deixamos essa guarnição Por um instante Para acompanhar a equipe Que sobe o local Apelidado de escadaria Dos Noias Vai, vai, vai No fim da escada Uma ponte bem iluminada Mas não é por ali Que eles continuam Os agentes sobem agora Pelo meio do mato Os sons da trilha íngre E aparentemente O tiro Estão próximos Da outra equipe Correram em direção A LBV Correram em direção A LBV Duas guarnições Se encontram Vai pro cima Vai pro cima Vai pro cima Enquanto retorna A primeira equipe Recebe informações Valiosas Os dois entram na viela E dão de cara Com o homem Indicado pela P2 É o suspeito Descrito pelo rádio A polícia ao pé de apoio Para investigar a caça Tem um pessoal Na esquina É antes de chegar neles De ter uma grava Antes de me ver quem está Positivo Estamos procurando aí Fez terminar de subir o beco Foram em direção ao bote O reforço chega Os agentes entram no imóvel Com a autorização do homem Olha aqui Está tudo aqui Ele tenta se antecipar A polícia faz a varredura E... Carregada de 12 Automática Automática O abordado agora Tenta se explicar Antes de eu sair da cadeia Rodou Rodou Toda essa casa Que rodou Tipo As dobra As armas Não estavam aqui Na época Tem quanto tempo é isso? Ele já tem uns Uns seis ou sete meses Eu acho E não tinha Tipo Quando eu saí da cadeia Tipo Não sabia Tipo Cheguei aqui Minha irmã falou Rapazinho Vai direitinho E se a gente Morreu para lá E pegaram um monte de dobra E aí Qual foi o total Da sua pena? Quais que ficaram Seis anos Eles acharam Os carregadores E a munição Resta localizar a arma A doce está magura É Tem Tem mais droga? Cara Só isso que eu joguei Não traque Traque os finos Tem mais aqui Tem mais um chiche A checagem é minuciosa. Mais nada da calibre doce. Só resta o forro do sofá. O homem é conduzido para a viatura. Na saída, a família encara a realidade. Vai para o DPJ, senhora. Pelo amor de Deus, deixa eu falar com ele. Vai para o DPJ, DPJ. Lá a senhora vai poder falar com ele depois. A irmã, desolada, fica para trás. Vai para a viatura. Dentro da viatura, os policiais querem saber, afinal, foram tiros ou não? Eu vi a fonte da tarde do primeiro ano. Já fez? Chegou um pouco antes de fazer um tom do pesadista. A gente estava fazendo uma abordagem aqui, na parte da perna. E o pessoal disparou com três na realidade. Debaixo ali da pecagem. Alguma alguma relação a isso? Negativo. Comando que a gente fez um DPJ com detido. Um detido e munição e droga apreendida. Sem armamento, infelizmente. Sobre a mesa, dois carregadores da 12 automática. Mais de 30 munições. Um porta-carregador duplo de pistola. Uma luneta e os celulares apreendidos. E também as drogas. Crack, hachiche, êxtase e cocaína. Um golpe certeiro contra a facção. Que tenta reforçar o poder de fogo e o comércio de drogas no Espírito Santo.